Se cê quer recaída, parabéns, você vai ter Mais ontem pra mim, na galeta do prazer Não vou confrontar meus instintos, já que aqui são tão canais Mas espero que nessa situação não vire normais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém não vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer nessa última noite Viver como sua manhã, não fosse chegar Tira minha paz, tu senta de pé E vai de jeito Se cê quer recaída, parabéns, você vai ter Mais ontem pra mim, na galeta do prazer Não vou confrontar meus instintos, já que aqui são tão canais Essa situação não vire normais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém não vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer nessa última noite Viver como sua manhã, e depois de cê quer caixa Vim ver como sua manhã Vira a minha paz Você tá demais Eu faz de jeito Eu só vou Você faz Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos pra Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos pra Trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xingar Eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xingar Eu te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Apagou, homem Vem, vamos se amar Viver no mesmo Se pensa não depois Lá baixar no grau Chama de vagabundo Porque no meu mundo É só nós dois Vamos se amar Viver no mesmo Se pensa não depois Seu pai não quer Só mãe me xingar Só mãe me xingar Eu te amo demais, menina Eu te amo demais, menina Seu pai não quer Só mãe me xingar Te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Quero só nós dois Quero só nós dois Galera da Riva Vamos se amar Se botar com nós Morre Falar nas bombas Já não dá pra entender Se meu tigreste não para É uma história que se complicou Você tem um porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torna as costas Me dá um caçado Pra montar do tempo e ferir Quando chega Fri Paulo Quando chega Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Do lado da cama Eu ligo até a televisão Olha os meus olhos O espelho e o telefone A minha mãe O nome dele é Charles Lema Coroinha A potência dos paridões Palavras não para Já não dá pra entender Se meu tigreste não para É uma história que se complicou Você tem um porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torna as costas Me dá um caçado A maldade do tempo e ferir Se afastar de você O pézinho, o pézinho Quando chega A noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu ligo até a televisão Olha os meus olhos no espelho E o telefone na minha mão Prefeito M10 aí Ó, assistiu A pirufe do cás Segura, segura O que temos pra hoje É saudade Mas quanto de nós é procurar Um pretéço no tiro pra voltar Foi entre nós eu escasso Sinto saudade As bocas juntas, o calor Mas o garcinho te amou Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos são como estando pra ligar Virar o que fizer o quadro pra falar Segui, saio Se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero Oh, 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 oh É quem sabe, amor Com a nossa relação Tem tudo pra nascer Já estamos Tô perto, tô perto Coração Ítalo Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos são como estando pra ligar Final 15, 04 Você sabe, amor Se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero Oh, oh, oh Você sabe, amor A nossa renação tem tudo pra nascer Já estamos tão perto, tão perto Se a gente fica junto eu dá um tempo Mesmo assim eu te espero Pode as minhas mãos, não pode enxergar Me leva aonde você for Já nem muitos torcem o seu amor E agora é a hora de dizer E outra pessoa Tem que ser você Tem que ser pra valer Tem que ser você E hoje eu te amo Assimzinho Outra pessoa A nossa renação tem que ser você 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 Eu sou o Rafael Itabaiana Já dizia, pai, o Fiote Vive! É diferente de estar vivo! Ei, meu povo! Ei, meu povo! Escrevei a cara Você me demonstrou ser bonitinho A minha mãe ainda mais Brincou com meus sentimentos Eu te amo 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 Minha menina Minha menina Eu te amo 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 Minha menina Minha menina Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você dizia Cadê o Fiote? Tô amando mal E mesmo sem saber Não consigo ir embora mais Cada passo pra frente é mesmo que dar dois pra trás É melhor aguentar seus gritos Se a porta fechar e não se abre mais Eu não consigo ir embora mais Cada passo pra frente é mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você Pra perto de você É melhor aguentar seus gritos Se a porta fechar e não se abre mais Eu não consigo ir embora mais O que eu acho impossível Eu não consigo ir embora mais Comissionais, Nino Família Jackson Boiadeiro Galera de Trabaiana É pra aí embaixo minha patrão Ô... Assisir Trabalhado dá certo Os pés no chão e deu na frente Vai... Alô, Alex Alô, Alex Mureira de Trabações Abrice de Deus E o prefeito Rafael da Brilhaçaria Alô, antes de sair das camas Ei, meu Deus Alô, Alex Alô, Alex Tô muda de cidade Nem de telefone Só escolha e referência Quem é sou um endereço O mesmo apartamento Frente a igreja Madre made Por isso todo mundo paz Quem nunca passou Vai passar Calma, tá? Eu não vou pirar Já pirei Eu me apaixonei E o que eu sei Vai ser Vai ser nossa cidade O nosso endereço, nossa casa é Já naquela igreja, já tô aqui na frente Nosso telefone, o endereço, nosso apartamento Já naquela igreja, já tô aqui na frente Imaginando os clubes, coisas de amor Por isso todo mundo passa, nem nunca passou E vai passar Pode ser nos meus amigos, calma que eu não vou pirar Eu me apaixonei E o que eu quero Perdi da mente Uma apaixonada é um cachorro Eu entendo, Garrafinha Vai, vai Vai ser nossa cidade Arragão dos Suínos Cabelinho Já naquela igreja, já tô aqui na frente Imaginando os clubes, vai ser nossa cidade O telefone, nosso endereço, nosso apartamento Só naquela igreja, já tô aqui na frente Já naquela igreja, já tô aqui na frente Imaginando os clubes, vai ser nossa cidade O nosso endereço, nosso apartamento Só naquela igreja, já tô aqui na frente Imaginando os clubes, vai ser nossa cidade Vem cá, vem cá você, vovó, vem cá Segura aí, segura aí Vem cá, vó, vem cá, vem Vem aqui na frente, rapaz Mas seu neto, vem aqui, meu, vem cá Manda mais uma pra ficar bem gostosinho Alô, Garrafinha e o cara O outro tá na casa A patroa, Samara Fala, Riquelme A música cachorro Fotos e lembranças Fotos e lembranças, espalhadas, beijão Tô aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Esperando, esperando Comigo 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 Aqui foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer Vai me fazer Vai me fazer Se voltar com nós, morre, doidinha É o pior Bota-se Fotos e lembranças, espalhadas, beijão Tô aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Tô imaginando Imaginando se você Marquinhos, meu irmão Deus abençoe Quando me deixou aqui Com a 15 da manhã Eita, porra Esperando, amanhã Estou Comigo 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 Aqui foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer Feliz Ô Riquelme É nóis Tira o escorpião do moço Fim do câncer Garcineiro Fertinho do queijo Vamos amigo Danilo também A galera tá na casa Caso da carne e barbosa Como é que uma coisa se machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais lunda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como fantasias Com simples toque de olhar Me sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me foco no copo de cerveja Pera esteja a minha solidão Aí eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia pouco a pouco Já estou ficando louco Com saudade de você Aí eu me foco no copo de cerveja Pera esteja a minha solidão Aí eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Com saudade de você Vou pular, filho Quer vir pra cá, garrafa? Vai Os amigos de conto Bebado caindo no chão Perguntaram como tinha Desse medo se esperam Com minha ilusão Com a cara cheia de cachaça Comigo foi de espaço E me aconteceu Encontrei minha mulher Meu menino no cabaré Com o grande amigo meu Encontrei minha mulher Meu menino no cabaré Quando eu cheguei na porta do bar Puxei minha mulher Puxei minha arme no cara A mulher foi corta Segura, segura Sou me arrependido e te peço, amigo Não faça isso, amigo Eu matei os dois e dez anos depois Saí da prisão Eu sou arrependido e te peço, amigo Não faça isso, não Eu matei os dois e dez anos depois Saí da prisão Já dizia meu irmão Gavi Mulher bonita E ganelore Ai, o rio dele já sou Covarde esse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra ver a voz de sofrer Quando eu tô me apegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem Bora bolinho, bora bolinho, seu cachorro Esquita, 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 esquita Esquita Vem pesar por quem não pesa 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 Trocando quem beija por quem não presta Trocando quem beija por quem não presta Chama as mexinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Celeste a chamada, machado que tem Oído de baquete a madrata Põe o som, forma a mulher caixada Pode chamar que tem Põe o som, pega o sol com a mão Se afresta a liberião Põe o som, forma a mulher caixada Pode chamar que tem Põe o som, forma a mulher caixada Põe o som, forma a mulher caixada Põe o som, forma a mulher caixada Chama as mexinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Você vê esta chamada Machado e tem Ouvido de maquillada Foda a mulher caixada Pode chamar que tem Foda a mulher caixada Pode chamar que tem É só chamada Festa do interior Festa do interior Eu sou Filho de Fior 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 O resto é jovem, jovem, jovem O resto é só o pé, jovem, jovem Só preciso do dinheiro pra comprar o mel O resto é das crianças, eu gosto da mulher O resto é jovem, jovem, jovem O resto é só o pé, jovem, jovem Ô, Ítalo, os filhos, forando! Hoje eu levo a velha cama, tomei meu café Beijo nas crianças, tudo isso foi de graça e pão As coisas boas são de graça e pão A vida é de boa, não preciso de muito E aí, 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 aí Só preciso de um dinheiro O resto é só o pé, jovem, jovem O resto é só o pé, jovem Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O resto é só o pé, jovem, jovem O resto é só o pé, jovem, jovem O resto é só o pé, jovem, jovem Preparar meu copo que eu vou tomar uma com essa galera agora, meu filho Eu vou ensinar agora pra vocês o kit brega do Natas e Lima O que é que você precisa? Você precisa de um chapéu desse Uma doce de uísque bem forte Chega mais perto, vai, perto de encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero suprir e falar Falar de amor pra quem não está me amar Não quero mais saber de nada É mesmo te deixar Hoje na hora é nada E tenta a melhor saída Tirar você da minha vida É nóis, é nóis, caralho Bora, 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 bora Se quer amor Se quer amor Se quer amor Pra fim de um romance Se quer amor 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 Hombreiro de facas, onde o amor vier E quem tem o mapa, a alma da mulher E sem cabelo, ação sem sombra O que está revelando Aragão, meu irmão Sou azul, retrasa é verde Estrela! Estrela! Eu vou achar de breve, meu filho Eu sou Edu Mariaga Hombreiro de facas, onde o amor vier Esse ricama é forte Tem o mapa, a alma da mulher E quem sai com o coração sem sangrar E está revelando Você é maravilhoso, é transcendente Estrela! Estrela! Ei, nós vamos pegar o seu brito, viu? Nós vamos pegar a casa de Charles Vai fazer uma zoada na casa dele lá Ô garrafinha, nós vamos pegar a casa de Charles Fazer um fordor Esses dias ele me prestou a casa dele Eu botei 30 pessoas dentro Não lembro de nada Deixei o bel pra ele lá Endirete esse microfone aí, por favor Estou aqui Que prometeu voltar e não voltou No 12 Estou te esperando Eita, filho do canto Eita, filho do canto Eita, meu coração Assimzinho, só me pensar Que você pode me esquecer Que outro amor pode morrer Não faz sentido, M10 Quero ouvir, freio, falo! Vamos pegar a casa de M10 No 12 E a minha Alguinha Vou encontrar o novo Que faça sentido, Lodiana Que faça sentido, M10 Segura a RG aí, viu? Que faça sentido, Lodiana Que faça sentido, Lodiana Em todo meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que outro amor pode morrer Alguinha Não faz sentido, Lodiana Tá pros canais Se divertindo E eu aqui te esperando Vou me contar No outro mundo Goz, meu Que faça sentido, que faça sentido Que faça sentido Obrigado meu parceiro Natanzinho, ninguém mal Essa galera da Bahia Padinho Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Eu gosto é de prega Ô moçada bonita Chegou, só dá um gritão aê Parceiro, mais uma vez só quero agradecer Eu tô com o garoto, viu? Cadê a garrafinha? Vindo com os cães Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você mudou Feriu meu coração Não dá mais pra aceitar Você é vimolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assove Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei de levar Eu deixei de levar Eu deixei de levar Olha a garrafinha Que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relé Fazia o meu Só fio Tô orando, pô Alô, fiote Já o pedacinho, o pedacinho Só o pedacinho Não dá mais Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois minha sorte Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei A rocha Você é bipolar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que dava Canta, meu povo! É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relé Do seu apartamento Bebendo com suas amigas O que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relé Do seu apartamento Bebendo com suas amigas E sofrer E sofrer Vem a noite no meu quarto Ela vai surgir O nosso passo na escada Eu deixo a porta abri Um pertinho O amajurgo de carne Não é só o azor Cucina de seda No seu corpo Veneno, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E o prefeito E o prefeito O meu quarto Vem me torpestei Seus olhos redim no espelho Brilham para a minha Corpo inteiro é um prazer O principal sim Sozinho no meu quarto Eu aguardo sem você Fico falado com as faredes até o anoitecer Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Toda noite no meu quarto vem me torpecer Me torpecer, torpecer Menina, veneno, é o brilho Menina, veneno, 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 veneno Toca aí um dia os seus pés, vai